O Whindersson Nunes, vocês viram que ele lutou, né? Tá aqui, ó, ele até foi derrotado. É um cara que se levantou de novo com boxe, tá? Tá ajudando a divulgar o Brasil. E muita gente pensava, porra, cara, por que o Whindersson foi pro boxe? Bom, tem vários motivos. O primeiro motivo, segundo o que eu li aqui, pesquisei, tá? Ele perdeu a luta, a mais recente. Mas isso não é importante, tá? Mas olha só que interessante, ó. Derrota de Whindersson no boxe não enfraquece seu exemplo contra a depressão. Então ele tem um quadro de depressão, a gente não pode nem falar que ele tinha, né? Ele tem um quadro de depressão. E ele, eu não sei se posso dizer que ele tá curado, né? Mas ele melhorou muito a questão da depressão, porque o esporte, ele melhora. Então eu não posso recomendar nada aqui pra ninguém. Mas se você tá em depressão, num quadro de depressão, você procure ajuda. Mas se você não quer procurar ajuda agora, acha que é uma pré-depressão, que você tá quase entrando. Fazer exercício, ir na academia, isso tudo vai te ajudar muito, tá? A gente já vai falar agora quanto ele ganhou. Então vamos lá. Primeiro ponto. Ele entrou pra combater a depressão, tá? E porque ele gosta, né? Além de ser comediante, ele gosta de lutar boxe. Aí a gente vai pra questão do dinheiro, tá? Quanto vocês acham que ele tá ganhando por luta? Eu tenho aqui o valor da luta do popó. E eu quero fazer uma comparação que ninguém fez ainda. Vocês já pararam pra pensar quanto ele ganhava como youtuber? E quanto ele tá ganhando agora como lutador? Quanto ele ganhava como youtuber e como ele tá ganhando como lutador? Num país onde ganhar dinheiro... É difícil, meu irmão. É difícil. Então eu trouxe um vídeo, tá? 2020, se eu não me engano, é 2020. De quanto ele ganhava por mês do YouTube. Vamos ver aqui. Guardem quanto ele ganhava por mês do YouTube. Vamos ver. Quanto o Whindersson Nunes ganha por mês com o canal do YouTube. Nos últimos 30 dias ele fez mais de 33 milhões de visualizações e postou apenas um vídeo. E considerando um CPM média de 5 reais, ele estaria faturando mais de 177 mil, 492 reais por mês com o canal do YouTube. Ó, então, segundo esse rapaz, tá? O Whindersson estaria ganhando quase 200 mil do YouTube. Ah, ele ganha muito mais e tal. Cara, já teve uma época que ele ganhou mais. Mas ele meio que deu um abandonado uma época no canal, inclusive por causa da depressão. Não dá pra um depressivo trabalhar. É difícil. E o esporte tá salvando ele. Então, vamos comparar que o Whindersson, postando pouco ou quase nada, conseguiria atualmente 200 mil reais do YouTube, tá? Ah, poxa, Arlão, daí tá bem pra caralho. Ganhando dinheiro pra caralho no YouTube. Cara, vocês viram ali? É pra 30 milhões de views 200 mil reais, tá? 30 milhões de views. Mas vamos lá. Então, o Whindersson, teoricamente, estaria ganhando 200 mil por mês do YouTube. Um pouco menos. Vocês sabem quanto o Whindersson ganhou na luta com o Popó? Vamos ver aqui. Aqui a gente só trabalha com números, galera. Vamos lá. Olha aqui. Aqui, nessa daqui, ó. Embate de milhões. Quanto vale a luta do Whindersson e Popó? É aquela outra, né? Nessa eu acho que ele recebeu até mais. Então, tá aqui, ó. Em entrevista ao podcast 18K, olha isso, galera. O Whindersson revelou as cifras por trás do embate. O valor da premiação pela luta será de nada menos do que 12 milhões de reais. Mais 12 milhões de reais, tá? Eu vou olhar quanto ele ganhou nessa última luta agora, tá? Lá fora, tá rolando muita luta de gente famosa, incluindo essas questões tipo ator e influenciador com lutadores, tá? Uma das mais famosas, olha só, e dos caras que mais lutam, ó. Mayweather e Logan Paul. Luta tem premiações estimadas em 605 milhões, galera. 605 milhões. O box dá muito dinheiro, hein? O UFC é bacana, é legal, eu gosto. Mas o box dá muito dinheiro, muito dinheiro. E vocês estão vendo? O Logan Paul é um influencer americano. É um influencer americano. Esse cara é gigante, tá? Foi cancelado pelo YouTube, depois voltou, fez merda pra caralho. E a gente tá falando aqui do Whindersson em uma luta que tenha sido 12 milhões. Eu não entendi direito, não ficou muito claro na matéria. Se foi 12 milhões pro Whindersson, 12 pro Popó, se foi meio a meio, qualquer um dos dois valores, tá bom. Se ele fizer duas lutas no ano, quando será que foi essa última luta do Whindersson? Se alguém puder olhar e me falar nos comentários, tem que ver quanto foi essa última. Mas a do Popó foi 12 milhões. Então, eu achei bacana, porque ele tá fazendo dinheiro e saiu da depressão. Principalmente pela depressão, né? Motivo pra ele viver, tá super feliz no box, cara, porra. Já quer lutar com um cara de novo que ele perdeu. Bacana. Entendeu? Ele ganhava muito dinheiro com um show também, né? Vocês estão falando aí da luta do Zuckerberg com o Musk. A princípio vai sair, vamos ver. Eu acho que já mingou o negócio. Ninguém tá falando mais nessa história toda. Ah, o Whindersson copiou os gringos, a ideia é deles. Legal, a ideia é deles, mas chegou no Brasil também. Bacana. Entendeu? Eu achei bacana isso daí que rolou, ó. Entendeu? Então, é isso. Me digam nos comentários também se vocês gostam do Whindersson e acharam legal ele vencer a depressão e ainda fazer um querequeque que todo mundo precisa, né, meu irmão?